Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita força e que a paz seja perene em seu viver. Hoje, o nosso tema aqui no canal Em Busca é o escravismo grego. O objetivo é estudar o escravismo como uma vergonha da humanidade que fez parte do mundo grego. Conforme Souza, a escravidão cria uma singularidade excludente e perversa. Uma verdadeira vergonha para a história da humanidade, onde o homem é o lobo do próprio homem, estabelecendo assim uma sociabilidade caótica, doentia e aceita pelo grupo mais avançado da sociedade sem crítica e sem qualquer tipo de discernimento social necessário. Conforme Flamarion, o sistema de escravidão na Grécia Antiga foi largamente utilizado em suas diversas regiões ao longo das conquistas, ao longo de sua história. O escravismo clássico, como é chamado, foi resultado do processo de privatização da propriedade coletiva quando ocorreu a ascensão do camponês e com o fim do chamado sistema gentílico, onde o gênus era o chefe político, religioso e econômico. Esse foi um fato diretamente atrelado à criação da polis, ou seja, da cidade-estado, também associado ao desenho de colonização da Grécia a partir de Atenas e Esparta, principalmente em direção à Ásia e à África. Nessa fase, as guerras gregas, ou as guerras do mundo grego, conseguiram dominar largas regiões e, sobre uma gama de povos de origem diversificadas, desde o Mar Egeu até a costa do Mar Negro, esses povos de diferentes etnias, cores e religiões foram dominadas e escravizadas após, principalmente, derrotas em guerras. Desse modo, ao chegar a polis, ou seja, os escravos que chegavam nas polis, eram misturados, eram desorganizados, eram desorganizados familiarmente e, geralmente, com parentes. Isso de acordo com a cor, de acordo com a etnia e de acordo com a língua. Ou seja, os escravos, ao chegar na polis, chegar sob a tutela do grego, ele vai ser misturado, ele vai ser disperso dos parentes e dos familiares. No decorrer da transição do período arcaico para o período clássico, na Grécia Antiga, os escravos, geralmente, eram por falta de pagamento, ou seja, por dívida, ou aprisionamento em guerra, ou simplesmente por algum tipo de condenação de algum tipo de crime. Diferentemente da sociedade romana, na Grécia Antiga, até mesmo um cidadão poderia virar escravo, reduzindo socialmente a referida condição junto com os seus familiares, ou seja, mulheres e filhos. O escravismo grego chegou a todas as cidades, tanto democráticas quanto autoritárias, no mundo antigo. Atenas, por exemplo, tinha 80% da população considerada escrava, ou seja, considerado instrumento falante. E sem quaisquer tipos de direitos sociais, humanos, religiosos e assim por diante. Ou seja, não era proprietário nem da própria vontade e nem da própria vida. Mosenfile, ao estudar a Grécia, explica que o sistema escravista surgiu a partir de uma demanda por trabalho, sendo ela determinada por três fatores bem clássicos. O primeiro é a concentração de terras, que gera a necessidade de mão de obra barata. Segundo, a necessidade por trabalho involuntário, ou seja, obrigatório, sem custo. O terceiro fator foi a inexistência de mão de obra interna na Grécia disponível. Assim, para o teórico, a guerra era uma estratégia crucial para o fornecimento dessa demanda, pela quantidade e capacidade de pessoas capturadas em confrontos que se tornavam escravos. Na visão desse teórico, Mosenfile, é a demanda e não a oferta de escravos, que é o motor que sustenta a formação e a manutenção do sistema escravista. Entre as funções do escravo, dentro da sociedade grega, nós temos diversas funções, diversos papéis. Por exemplo, trabalho nos campos, agricultura, pecuária, trabalho nas minas, busca pelos minérios, ferro, ouro e assim por diante. Nas olarias, nas construções civis, por exemplo, era executado tudo por escravo. A mão de obra escrava era tão alargada na sociedade grega que chegava ao trabalho doméstico. Eles faziam serviços de limpeza, de massagem, de instrumentalização homem a homem e, consequentemente, a alimentação e até cuidava dos filhos de seu proprietário. Lembrando que o pedagogo era um escravo na Grécia Antiga. Portanto, a pedagogia, que quer dizer mostrar caminhos, é uma invenção da escravidão grega. Segundo a historiografia, estima-se que em Atenas a maioria dos cidadãos tinha pelo menos um escravo. Em Esparta, o escravo é estatal. Era uma servidão, uma escravidão estatal, o que significa que os escravizados eram propriedade do Estado, conhecido como ilotismo. O ilotismo é o conjunto de escravos pertencente ou subjugados pelo Estado e que está a serviço da elite esparciatas que passaram a dominar a população. Em fim, sobre a escravidão grega é possível afirmar que a maior parte dos escritores do período clássico, tanto da filosofia como da literatura, tem uma tendência a concordar como algo natural e como algo necessário. Desse modo, muito se tem para discutir, para debater com documentos sobre a escravidão grega, que segundo alguns autores do mundo contemporâneo, foi a maior vergonha da humanidade, ou seja, o homem como o lobo do próprio homem. É isso aí, vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar.